Se alguém lhe perguntar o que o Jauense é, lembre-se dessa resposta. Vai levar tempo para o ginásio de esportes Luiz Liarte, da Vila Netinho de Jaú, voltar a ser o que era. O local virou o principal ponto de recebimento de doações às vítimas da enchente no último fim de semana. Roupas, calçados, alimentos, móveis, colchões, materiais de higiene e limpeza, o necessário para recomeçar a vida. Maria, aparecida a Guilherme, veio buscar roupas para ela e mais quatro pessoas da família. Perdi tudo. Estou procurando roupa. Perdeu tudo, tudo, tudo. Moradora do bairro São José, Rosana Nunes da Silva, está desde domingo na casa de amigos. E também veio buscar roupas e alimentos para a família de sete pessoas. Perdeu muita coisa. Tudo, 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 tudo. Até os documentos. Até os documentos, nada sobre... Nada sobrou. Nada, nada, nada. Funcionários do município e voluntários se revezam para fazer a triagem de tudo o que chega no ginásio. As doações também vêm de várias partes. Moradores da cidade, empresas... Simone Giuseppe é cabeleireira e fechou o salão hoje para estar aqui com a filha. Ela só quer contribuir. E aí vem de ajuda, bem-vindo, porque a gente ainda tem onde dormir, onde ficar quentinha. Essas pessoas não têm nem roupa para colocar. Até amanhã desta terça-feira, quatro famílias, sem condições alguma de retornar para casa, foram identificadas e serão abrigadas provisoriamente no centro de convivência ao idoso aqui da cidade de Jaú. Ainda é cedo para saber se todas essas doações serão suficientes para atender as vítimas da enchente. A Secretaria de Assistência Social aqui do município trabalha com um número de aproximadamente 500 famílias. Nós estamos com um serviço de apoio aqui no ginásio para recepcionar essas doações, tá? Para poder também ter algum tipo de orientação de onde realizar essas entregas. Nós estamos disponibilizando alguns veículos para poder fazer a retirada e nós temos alguns itens em específico que estão sendo mais necessários nesse momento. Principalmente produtos de higiene em geral, produtos de limpeza, né? Rodo, vassoura, pano de chão, para que eles possam nesse momento realizar a higienização do local, né? Produtos de limpeza no geral. Roupas, a gente vê pela imagem, né? Um recebimento, quem sabe, suficiente, mas há essa carência de produtos de limpeza, para que as casas passem por higienização. Para que as pessoas tenham a higiene cuidada e abrigo, amparo, acolhimento especial também com o psicológico dessas pessoas. As perdas materiais são imensas, incalculáveis.